E esse é o SmackDown ao vivo! Olá integrantes do universo WWE em todo o Brasil! Essa edição do SmackDown em Rochester, Massachusetts! Com o patrocínio da seguradora Progresso! Eu sou Marco Alfaro, ao lado de Roberto Figueiroa! E aí está o chefão! AAA! A presença importante nesse SmackDown, muito importante, que abre hoje uma nova temporada. E o público reconhece a grandeza do SmackDown e, logicamente, a imagem do chefão, como você falou, nosso amigo Tripolete. Uma nova era para a WWE, ele que vem cabeçando novos caminhos. Essa noite abrimos com muitos aplausos para a AAA, esse senhor. Ele que segunda-feira estará com a turma do D-Generation X. D-X, comemorando 25 anos do grupo no Monday Night Raw. Mas vamos ouvi-lo. Vai chegar uma vez quando você acredita que tudo está terminado. Mas esse tempo, esse tempo, é só o começo. Bem-vindos ao Fox! E bem-vindos ao Friday Night SmackDown! Simplesmente de arrepiar e recebido, com os mesmos aplausos de Triple H, o homem que está no topo da montanha. O chefe da tribo, o cabeça da mesa. O campeão indiscutível, universal e da WWE. Ao lado de Jimmy Uso, Jey Uso, Solo Sikoa, Sami Zayn e Paul Heyman. Reconheçam ele! Roman Reigns! Roman Reigns! O cérebro atrás de todas as manobras que faz essa família. Olha, é difícil pensar que esse domínio vai parar tão cedo. É verdade, Roberto Figueroa. Amigos e amigas, aí estamos nossos colegas que fazem a apresentação em inglês. Esta é uma noite especial. Abrimos mais uma temporada do SmackDown e agora com Wade Barrett, o malvadeza Barrett nos comentários em inglês. É, até a semana passada, fazia parte do time do NXT e agora junto com o Michael Cole no SmackDown. A gente quer vê-lo de novo dentro do ringer. Eu sou um. Ainda tem gasolina no tanque, Wade Barrett. Ainda tem, ele é para queimar, concorda. Mas a noite é dele. Sendo aplaudido. E também vaiado. Faz parte. Chegou a hora de você pegar a sua namorada, modelo, e voltar para o computador. Olha aqui, ó. Cala a boca, cala a boca, seu gordo. Olha aqui, ó. Você vai falar pelo campeão, é? O campeão não tem coragem de falar comigo? E aí, o Roman Reigns, hein, Robert? Partiu para cima do Logan Paul. É, os dois vão ter um encontro marcado no Crown Jewel. Uma surra marcada, digamos assim. É, não sei não, hein? Dia 5 de novembro. Roman Reigns, Logan Paul, pelo título máximo da WWE no Crown Jewel, na Arábia Saudita. O Logan Paul tentará fazer o que muitos tentaram e nenhum conseguiu. Derrubar Roman Reigns do topo da moda. Que momento de orgulho para o Bloodline. Só ouro! A imagem do domínio. E o Miguel Yusso. Irmãos de Sol Sicoa, que está ali à esquerda. Não apenas conquistaram o título das duplas do SmackDown, mas também unificaram os dois títulos do Raw e do SmackDown. E o servizinho é o povo da corte. Estrategista. Conta a piadinha, traz um cafezinho. Esse sim. Esse conhece, conhece tudo. Paul Reigns. Carinha do Paul Reigns. Que feliz. Nem poderia ser diferente. Como dizem lá no interior, Roberto, eles estão por cima da carne seca. Outro. Pedi o microfone, aí o Roman Reigns. Worcester, Massachusetts Me reconheça Olha só quem resolveu aparecer na festa do Roman Reigns O adversário dele no Crown Jew, Logan Paul O chamado penetra na festa É, muita coragem Tem muita coragem o Logan Paul Interrompendo o Roman Reigns desta maneira Essa edição que marca a estreia da temporada do SmackDown Eu concordo com você Roberto, todo o favoritismo está ao lado de Roman Reigns Podemos desprezar o Logan Paul, que já teve vários desafios em sua carreira, em várias modalidades de esporte E fez bonito ao lado do Miz Mostra ter muita coragem Chegando aí numa reunião do Bloodline só assim Se eu fosse o Logan Paul, seria fora do Miz Melhor Eu entendo Eu entendo Eu entendo Você sempre entende, Chega Tem muitos de nós Mas, Logan Mas, Logan Mas, Logan Esse é o meu show Isso significa que você é meu convidado Você está seguro aqui Pode entrar Não tem problema Queremos escutar o que você tem a dizer Mas, eu também acho que é importante que você escute o que nós temos a dizer também É importante que você escute a gente também, por favor, entre Última vez que falaram isso, Roberto Aranha convidou a mosca para visitar Gritos agora de Woman Fed, hein? Olha, o Logan Paul tem torcida também E, deixa eu começar dizendo Eles fizeram a mesma coisa para mim Eles fizeram a mesma coisa para mim Há anos atrás E aqui eu sou o maior de todos os tempos, não é mesmo? E é por isso É por isso que é importante que você venha E escute Temos muitas coisas para ensinar a você Homem sábio Para, dá alguns conselhos para esse cara aqui Claro que sim, meu chefe Você sabe? Olha Muito bem, é Música 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 Legenda Adriana Zanotto